Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no Cerro Tapeti, numa fazenda, nós tivemos que vir aqui nessa fazenda e eu vou gravar um pouquinho daqui pra vocês, tá bom? Deste lugar, olha o vento gostoso, este lugar abençoado pelo nosso Deus. Me acompanhem! Tchau, tchau! 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 do meu passeio aqui na fazenda, no mangueiro, mostrando os bichinhos. Obrigada por você me acompanhar até neste momento. Deixa bastante like, se inscreva aí no meu canal de Tudo um Pouco com a Ju, tá bom? Aqui tá um frio, olha a ventania que tá, gente. Eu tô tremendo de frio, ainda bem que eu vim com blusa fina, mas tá bom, né? Tchau, pessoal, um grande beijo. Fiquem todos com Deus, tchau!